Olá, perfumados! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões de perfume importado, tá? Como quem me acompanha aqui sabe que eu comprei um monte de decante de perfume que eu era doido pra conhecer, né? De perfumes importados e tal. Vou deixar o vídeo aqui, passando aqui, pra vocês assistirem, tá? Todos os decantes dos perfumes que eu comprei. E que junto com ele, com esses decantes, eu comprei o Label da Jean Paul Gaultier. Que é este perfuminho aqui, tá? Que eu era muito, muito, muito curioso pra conhecer. Porque os perfumes da Jean Paul Gaultier ultimamente estão me surpreendendo muito. E esse Label aqui é mais um flunker da linha Classic, né? Que é o Classic da EDT, que é o clássico. E esse aqui é o Classic Label. Que ouvi muitos comentários bacanas sobre ele, dizendo que era muito bom, que era doce, gourmand e tal. E eu, louco, nessa quarentena, né? Não pude experimentar nas perfumarias. Mas daí, eu comprei esse decante aqui, pra conhecer e fazer resenha pra vocês. Desde já, já vou deixar o link do site da Guido Decante, se você quiser conhecer também, tá? Aqui no box de informações, com o cupom de desconto, pra ficar um precinho super bacana. E vamos lá. Como eu falei, não vai ser uma resenha, só vai ser primeiras impressões aqui pra vocês. Por quê? Porque, gente, eu gosto de passar aqui pra vocês a sensação que eu tenho assim que eu passo o perfume, sabe? Vocês gostam bastante. E eu também gosto de deixar registrado em vídeo, porque pra eu ter uma noção de como o perfume muda, sabe? Que desde quando a gente experimenta pela primeira vez, até a gente testar durante a semana, tudo, ele vai mudando. Por isso que eu gosto de deixar registrado. Mas, enfim, vou falar aqui rapidinho as notas dele e vamos lá pra experimentar. Ó, o Labelle é um oriental baunilha 2019 e as notas são pera, vetiver e baunilha. Tô com a expectativa um pouquinho grande sobre esse perfume aqui, mas vamos lá. Primeiras impressões. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Tem uma saída bem doce já, frutal. Mas sabe o que ele me lembrou, essa saída? O Pure Excess da Paco Rabanne. Aquela notinha de pipoca caramelizada, sabe? Não tem nota de pipoca aqui, mas... Agora é bem gostoso, viu? É bem gostoso. Mas ele tá me... Essa saída me lembrou muito o Pure Excess da Paco Rabanne, com aquela nota de pipoca. Mas é muito gostoso. É bem gostoso. É bem gourmand, bem gustativo, sabe? Agora que ele tá mudando. Agora sim, eu senti a pera. Uma pera bem suculenta, bem gostosa. Agora sim, ele passou essa saída do pipoca, sabe? Caramelizada. Do Pure Excess. Enfim. Gostei. Gostei muito. Ele vai naquela vibe de perfumes gourmãs, perfumes doce, cremoso. Pelo menos até o momento. Vamos ver com a evolução dele, né? Gostei. Gostei demais. Vai naquela vibe de Pink Sugar. Não que ele é parecido com Pink Sugar, tá? Minha gente, pelo amor de Deus. Mas essa vibe bem realmente gourmand. Bem doce, bem jovial. Gostei. Até o momento não lembrou em nada o Clássico EDT tradicional. Ele é praticamente, assim, um perfume super jovial, noturno. Então, aí, gostei. Gostei demais. Não foi decepção. Não foi decepção. Ainda bem, graças a Deus. Então, aguardem a resenha completinha dele, tá? Que eu farei em breve, tá bom? Contando pra vocês o que realmente eu achei. Em questão também de fixação, projeção e tudo mais, como vocês sabem, tá? Então, gostei. Super aprovado. Até o momento, né? Vamos aguardar a próxima resenha completa. E como eu falei, se você quer comprar também o decante desse perfume aqui, o La Belle da Aja Pogoutier, ou de qualquer outro perfume, vou deixar o link aqui no box de informações e no comentário fixado também, com o cupom de desconto, tudo certinho, tá bom? Então, é isso. Aguardem a resenha deste perfuminho aqui. Tá bom? Então, grande beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Já mudou aqui. Já mudou, minha gente. Tá bom? Então, um beijo e aguardem a resenha. Tchau, tchau.